Olá tudo bem? Olá tudo bem? Olha, cortou o cabelinho? Que novo! Acusado, né? Tá ótimo! Nós estamos aqui tentando gravar umas cantadas pra Paloma Bernardi, mas realmente não tá rolando. É um povo que não quer ver esse namoro. E aí eu tô pra gravar a cantada, aí a banda começa... Paloma! Paloma, seu pai é padrão. É uma banda muito invejosa, né? De eu estar tendo essa moral com Paloma. Mas a gente vai caçar um canto silencioso e vamos gravar as cantadas, que é do meu acervo pessoal de Pedreiros do Tocantins. Paloma, meu amor, se merda fosse beleza, você tava toda cagada. Paloma, seu vestido não é download, mas eu quero baixar. Paloma, você é inimiga da pressa? Porque sempre tem uma história de que a pressa é inimiga da perfeição. Então, Paula, acabei de ver aqui, ver não, escutar, sentir as suas paqueras, né? A sua lábia, muito assim, galanteador. Não rolou não, tá? Não dá pra ser feliz. Vamos tentar melhorar, vamos estar trabalhando, assim, algo mais envolvente, mais sedutor. Quem sabe isso me conquista. Tchau. 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 Tchau.